E aí um deputado federal que foi eleito com um segundo só de propaganda eleitoral falando para que as pessoas façam o que? Bebam água. Não sei se você viu essa história, mas é muito bom o deputado que foi mais votado proporcionalmente. O nome dele é Amon Mandel, ele é do cidadania, ele é vereador em Manaus e ele ganhou ali a maior votação proporcional. Ele teve 14,5% dos votos válidos para deputado federal no Amazonas. Recebeu 288.555 votos. Ele tinha um segundo, um segundo. E aí ele dizia o quê? Coloca o som aqui para a gente porque é muito bom isso. Não sei se chegou a ver. Ai, coloca para mim aqui, Luiz, você consegue? Porque está parecendo um copiar aí. Isso. Solta o som. Beba água. Beba água. Beba água. E aí a gente tem uma... Fica não sei quanto tempo falando com o André Jaroes. Por que a gente não entrevistou o Amon? Ele... Um segundo o cara faturou. Olha isso, Sakamoto. Olha, é claro que... E sabe o que é interessante, Fabiola? Beba água dele, considerando a quantidade de porcaria que foi trazida por uma quantidade enorme de candidatos que propuseram coisas absurdas, coisas violentas, propuseram ódio. Tá aí, beba água é uma excelente sugestão, né? Se todo deputado eleito, metade daqueles deputados eleitos tivessem proposto simplesmente ao meu objetivo, é que as pessoas bebam água, os próximos quatro anos não serão tão deletérios quando devem ser de fato. Agora, claramente, ele se beneficiou de um voto de protesto pelo inusual, pelo diferente, né? Acabou se aproveitando disso, né? Claro que isso circula, né? Poxa, o candidato tá falando de beba água, beba água, e isso acabou se beneficiando ele. Mas, considerando as propostas eleitas, né, muitas propostas eleitas no Congresso Nacional, que passam por dor e sofrimento, que passam por aumentar o machismo, né, a misoginia, né, o racismo, beba água é excelente.